Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Arianos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura semanal. Lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva, pode não ressoar com todos. Portanto, pegue somente o que falar ao teu coraçãozinho. O que não fizer sentido, você lança amorosamente para o universo. Que certamente encontrará um outro destino. Estou rosa e temporariamente, terrena junto com todos vocês. E nessa energia de amor e gratidão, nos conectamos agora para mais essa leitura abençoada, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Bora lá, então? Então, se você já é inscrito, inscrita no canal, gratidão profunda. Se estiver chegando agora e ressoar a sua energia conosco, se inscreve, deixa o teu like e gratidão. Bora lá, então? Vamos lá. As cartinhas já estão pulando. O que temos para essa semana, energeticamente, no campo do signo de águias? Vamos lá. O que temos para o signo de águias? Primeira cartinha, um lindo águias de espadas. Sabe onde nossas mãos não alcançam? A mão de Deus alcança. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos embaraçados, confusos, sem saber como agir, como fazer, dizendo assim, mas eu não vou conseguir isso, aquilo parece meio difícil, impossível. A mão de Deus nesse águias de espadas, chegando para ti, te dando a confiança, a certeza e uma resolução. Ariamos, começamos bem? Qual o movimento que você está querendo fazer? O que está aí nesse coraçãozinho? Uau! A torre. A torre vem dizer assim, normalmente a gente pega, analisa ela como uma desconstrução, ela significa assim, uma desconstrução de pensamento, de situação, é a oportunidade de uma nova planilha, de um novo recomeço, também a mão de Deus na torre. Tirando de vocês, arianos, hoje, aquilo que possa estar incompatível, aquilo que está trazendo insegurança, aquilo que está impedindo o teu caminho de uma realização. Então, a torre vem te alertar, te avisar assim, que é... é você conseguindo entender a programação da vida que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, olho nu, e você vendo o acontecimento na tua vida. Tem algo que vai desmoronar? ou algo... mas é algo que está te atrapalhando, é algo que está impedindo hoje o teu andar, o teu caminhar, impedindo hoje de você realizar algo que você tanto quer. Vamos ver no que pode ser, ariano querido, essa mudança. Oh! um 10 de espadas. É bem algo assim que você está esperando que se concretize, bem algo que você quer realizar e parece que não vai, e aqui está findando. Gente, ariano, alguma coisa finda para que a tua vida ande. Se tem uma situação, alguém, pessoas, que está prendendo o teu lado, que está assim, incomodando, atrapalhando o teu caminho de uma certa forma, isso vai ser tocado, vai acontecer um... desfazer-se algo para que o teu lado acabe esse sofrimento, essa espera, né? Então vejo claramente uma finalização trazendo para ti a concretização dos teus sonhos. Nossa, está findando uma grande dor, um grande tempo de espera aqui na tua vida. Finaliza, simplesmente agora finaliza. O que mais? E a alegria, e uma alegria chega para a tua vida, um novo sonho, uma nova abertura, e isso aqui finaliza, seja o que for que está te incomodando, e abre para esse novo projeto. Abre para que você venha a se sentir capaz. Pode ser que esteja vindo para ti uma união, algo que você está desejando muito. Pode ser que está vindo para você esse novo trabalho. É algo assim, forte. se sentir alguma coisa prendendo a tua vida, atrapalhando a tua vida, bye, bye. Porque aqui se renova e a alegria entra no teu coração, entra na tua vida através dessa transformação. meu Deus, coisa boa. O que mais? A dúvida acaba, se tem alguém que você está dependendo dessa pessoa para que isso aqui venha a acontecer, essa alegria, esse caminho amplo, se está dependendo de alguém, pode ter certeza que a torre aqui em cima já está dando uma exclusão, já está fazendo o que precisa ser feito, porque é momento agora de um ponto de equilíbrio, é um momento onde você também precisa usar da sua razão, do seu centro, sabe, de comando. É você parando dessa oscilação, é você parando de não saber onde ir para como fazer, é uma mudança de vida grandiosa. meu Deus, que mais? É, Ariano, os parabéns, a energia dessa semana, ela está dispersando, ela está dilacerando, rompendo com pontos que tem te deixado sem saber o que fazer, que tem que ter deixado sem comandos, porque a tua vida é comandar, é andar, e tudo que está atrapalhando entra na torre. Acorda. O três de paus está trazendo caminhos, novos caminhos, parcerias, pode ser um alguém para a tua vida, um relacionamento, ou uma parceria de negócios, porque está afindando tudo aquilo que há. olha aí para o teu coração agora, avalia aí o que é que você gostaria que findasse, para que abrisse essa nova energia de alegria aqui para ti, esse caminho com segurança, esse caminho com confiança, esse caminho que venha prosperar. Vamos ver com os videntes da luz, mas mais uma partilha com a gentileza. O nove de pentáculos vem trazer alegria, caminhos onde realmente parecia não existir, vem trazer confiança, vida financeira, vem trazer equilíbrio. Ariano, aproveita esse momento, porque esse momento está te prometendo bênçãos, está te prometendo equilíbrio, está te prometendo assim, é você saindo do meio do caminho, é você sabendo por onde você está indo e você recebendo a tua compensação, sabe? Aqui também me vem na torre e no dez de espadas que muitas vezes é aqui dentro também algumas decisões que nós precisamos tomar, muitas vezes nós ficamos ali segurando, enrolando, sabe? Naquela assim, mas eu não posso fazer isso, então a vida aqui vai te dar um sopro, vai limpar o teu caminho para que você consiga chegar aonde está determinado para você chegar, porque assim, você quer algo, deseja algo, mas tem algo no meio do caminho que não está permitindo essa graça, essa benção. Então, a mão de Deus vai te ajudar. O que mais? A estrela. O sonho se realiza, algo se concretiza. Olha aí agora onde é que essa palavra, essa leitura está falando contigo e pega, sabe? Eu vejo você deixando uma insegurança, deixando um medo e confiando e realizando um desejo que está sendo colocado à prova. É hora, é movimento, é um momento de plenitude na tua vida, sabe? É como se depois do silêncio você parasse, começasse a ouvir uma voz suave, o vento, te dizendo assim, relaxa, já é seu. Então, é um complemento. A estrela, ela vem complementar uma alegria na tua vida muito grande. É um novo estágio e de uma forma que talvez nem você estivesse esperando da forma que seria. Popagem de paus? Vem ter falado a alegria. Te permita esse momento. Nós temos às vezes a necessidade de ver coisas grandes para poder achar que aquilo que faz sentido, né? E aqui está falando assim, comece já a agradecer só por aquele pontinho que já está sendo resolvido. Porque através desse pontinho vem toda essa alegria aqui para o teu campo, para a tua vida. Muita alegria para você, Ariano. E Ariane, e uma força muito grande tem algo aí que vai abrir os teus caminhos, tá? Se depende de alguém, se depende de uma situação, você é algo aqui em ti, é finalização. Não tem meio termo, não tem como ficar com um pezinho e dois barcos. A coisa que vai se resolver, mas é para uma alegria, um campo e um caminho no fundo. No fundo desse deck ficou um dois de espadas e aqui ficou a cartinha, nós não podemos mais estar falando do nome dela, né? aqui no canal. Então, nós vamos falar a cartinha da transformação. As dúvidas, os caminhos que até então pareciam que não se abriam, parecia que aquilo vai, que vai, vai e nunca vai. Pois agora vai, Ariano, confia, porque está vindo uma mudança muito forte, uma transformação muito grande na tua vida. e é momento seu, é você já escolheu isso lá atrás, você só queria ser feliz, você só queria ver as coisas se resolvendo e aqui, Ariano, vai acontecer, você não vai ficar perdido ou perdida no meio do caminho, não, a transformação está chegando e os caminhos vão se limpar completamente. para a gente pausar as de espadas, é aquele momento assim em que você vai falar valeu a pena toda a perseverança, valeu a pena tudo que eu tenho esperado, eu não vejo você pisando em ninguém, eu não vejo você magoando ninguém, não é nada disso, é a própria vida tomando os seus impulsos e fazendo resolver as tuas situações por merecimento, porque você tem cocriado, se é alguém que está chegando aí na tua vida e está tomando uma decisão para poder ficar contigo, é porque houve conexão, houve algo que bateu, ligou ali, né, então aqui você fala assim que é o teu momento, então, não tem como ficar com o pezinho em duas canoas e você também, pode ser essa pessoa que está com o pezinho em duas canoas e precisa tomar uma decisão para a vida de alguém, pode ter certeza, Ariano, vai acontecer, tá? Tanto pode ser para você como pode ser de você essa situação, porque não tem como ficar com o pezinho em duas canoas, um quatro de paus e um nove de pentáculos, a alegria chega, tem uma novidade aí que vem, abraça, transmuta, transforma e se é algo relacionado à família, então te prepara, porque tem uma grande vitória, mas é uma grande vitória mesmo. A torre e a estrela, às vezes, nós temos uma dificuldade em lidar com algo ou tem algo ali que a gente vê que aquilo não nos deixa passar do outro lado, aquilo ali está incomodando, é essa pedra de tropeço que vai sair da tua vida. e vai ser assim, de certa forma, desmoronada, arrancada, tá? O teu caminho fica livre para você alcançar o teu objetivo. Um dez de espada, um três de paus e um dois de ouro. A dúvida cessa, o incômodo sai, as coisas se firmam na tua vida e você passa para novas escolhas, novos projetos, novos caminhos. Muito linda, muito linda a tua energia dessa semana. É forte, simples, mas eficaz. uma mensagem dos acordos espirituais para Ariano. Pare de se preocupar com os seus entes queridos e como ficarão diante da sua ausência. Para alguns, não são para todos essa mensagem, pode ser que alguns vão fazer a escolha de ir embora, diante dessa novidade que chega aqui, precisa tomar uma decisão de se mudar, tudo pode acontecer aqui, porque é uma transformação muito, muito grande. Então, aqui vai ser um momento, Ariano, que você não vai poder se preocupar como é que as pessoas vão ficar, se é num trabalho, se é uma situação familiar, porque o teu chamado é de ir e você vai transpor e você vai. Às vezes, a ausência sua aqui é por um período, é uma ausência para que aqui cresçam também, você vai refazer tua vida, olha, veio aqui, fluiu. Então, não sei o que é exatamente, mas você sabe e compreende que é o momento de uma mudança aí na tua vida. Então, essa é a tua mensagem de hoje, a tua leitura, que Deus te abençoe, fique na paz, fique na certeza e no conforto e no conforto do amor de Deus. Até a próxima, tchau.